Olá, filha. Eu sou Paola Zonta, sou proponente do projeto aprovado pelo edital LPG D+, da FCC, como experimentação artística. O projeto chama Improviso, Experimentação em Dança, Som e Luz. Eu atuei no projeto como guitarrista e compositor, onde usei os aparatos da guitarra, pedais, em especial um pedal de loop, para poder gravar bases, camas, construindo texturas em cima disso. Eu sou bailarina, coreógrafa. E os meninos, então, o Luz, ele é iluminador, trabalha comigo desde 2015. Sou produtor cultural, produtor técnico, iluminador, fotógrafo. E o Antônio Marcos, vulgo Tonho, eu sou a Conceição Alitonho, trabalha comigo também desde 2016. Eu sou músico multi-instrumentista, atuo há mais de 20 anos na área da música, como professor, como músico, como produtor musical também. E me interesso especialmente pelos trabalhos que envolvem música autoral e, de uma forma mais carinhosa ainda, música instrumental. Então, assim, a gente está numa parceria de longa data, às vezes os três juntos, às vezes eu e o Luz, às vezes eu e o Tonho. Essa amizade, essa parceria que a gente tem, que já resultou em muitas coisas legais. Dirigir o palco e momentos de criação com o Luz e com a Paola, que são, acima de tudo, excelentes profissionais em suas áreas e grandes amigos também, É uma honra poder fazer isso. Esse projeto, ele nasce, não é de agora. Já estava na nossa cabeça há um bom tempo. Em determinado momento, eu participei de um evento que o Tonho tocou, numa praça, com som instrumental, de violão. E eu me senti convidada a dançar naquele dia. E eu comecei a improvisar, brincando na praça e outras pessoas começaram a improvisar comigo também. E desde aquele dia, que eu nem lembro quanto tempo isso faz, a gente brincava. Ai, nós temos que fazer um projeto de improviso junto, nós temos que fazer e tal. E o tempo foi passando e ele seguiu com os projetos dele e eu com os meus. E acabou que a gente nunca conseguiu encaixar assim, né? Quando saiu esse projeto, então, de experimentação artística, na hora, eu chamei ele e falei, Tonho, essa é a hora e, Lois, vamos junto, porque ele é muito artista com a Luz. Cria muita coisa e o meu trabalho enriqueceu muito, depois que eu comecei a trabalhar com o Lois, criando a Luz pra mim. Eu não ia pra cena desde 2018. Eu acabei de me tornar mãe também. Passei por essa questão da gestação, que muda o corpo de uma mulher. E eu fiquei bastante parada durante a gestação e durante o pós-parto também. A minha filha tem menos de um ano e eu falei, essa é a hora de voltar a dançar, de voltar pra cena. E aí a gente foi contemplado, né? A gente teve quatro encontros bons, né? De quatro horas e o último resultou no ensaio aberto. Então, em todos os momentos em que a gente se encontrou, a gente tava criando, testando ideias, testando camadas, testando tessituras sonoras. O primeiro encontro, ele foi um encontro de bastante conversa, onde a gente brincou um pouco com essa coisa do improviso, até pra sentir, né? Essa coisa da sintonia, assim, que a gente sempre esteve trabalhando em outros trabalhos, mas esse era bem inovador, bem diferente. A gente falou de como abordar cada um a sua área sem empurrar alguma outra área pra fora, né? Sem excluir alguma outra área, tentando provocar ideias, conduções, né? Que o serviço é como uma área condutiva, né? Pra gente poder tentar entender a provocação do outro. O primeiro ensaio, pra mim, particularmente, foi bem difícil, né? Teve momentos que eu me senti super confortável, super à vontade, consegui dançar. E tiveram momentos que eu travei, assim, que eu não conseguia me movimentar ao som do que o Tonho estava propondo. Na música, em alguns momentos, eu quero causar um desconforto, tanto pra quem tá atuando, pra o outro que tava dançando, improvisando com isso, coisas caóticas, assim, que eu sei que ela tem que ir longe, assim, né? Fisicamente, é exaustível. Em outros momentos, eu quero que seja uma coisa suave, sabe? Então, acho que o grande desafio desse tipo de projeto é se permitir. E nós queríamos isso, né? A gente queria um desafiar o outro, a gente não queria ficar num lugar que fosse muito cômodo pros três, muito confortável, assim, a gente queria sair dessa zona de conforto, na verdade, né? Então, a gente ia se provocando. Então, foram testes, assim, no campo de improviso, eu tenho muito a ver como a gente tá naquele momento, né? Naquele estado de espírito, né? Contando as nossas emoções. Isso tudo vai vindo à tona, e aí cada um vai colocando as suas pitadas aí, os seus pitacos, né? Encontrando dentro das suas linguagens uma forma de entrecruzar. O segundo ensaio já foi bem melhor, eu pude contar com uma pessoa que assistia os meus vídeos e que me dava algumas dicas, e a gente já tinha pré-estabelecido o que a gente chamou de um roteiro, vamos dizer assim. Precisamos, obviamente, pensar em quantidade de números, para também não ficar uma coisa tão louca e tão aberta, assim, porque tem que trabalhar com o tempo, porque pode ficar cansativo, pode ficar desgastante, e pode fugir do controle também para quem está hesitando. Então, foi mais ou menos nesse processo de entender os caminhos em que era possível construir e se norteando por eles. Aonde um bloco, o Tonho, conduziria com a trilha mais sutil, mais clean, algo para que eu pudesse me aquecer também, entrar em cena, deixar entrar essa coisa de estou sendo vista agora também. E no segundo momento, então, seria o Lois, que conduziria com a iluminação. O terceiro momento voltaria para o Tonho com algo um pouco mais caótico, que para mim era a parte mais desafiadora, mais difícil, assim, aonde ele ia com a guitarra em lugares muito diferentes para mim. E a última parte, então, eu iria conduzir esse improviso, tentando também interagir com as pessoas que estivessem ali assistindo o nosso ensaio aberto. Essa última parte, inclusive, foi uma parte que não deu para testar muito antes. Foi uma coisa bem do momento, assim. E aí, quando a gente chegou no terceiro ensaio, os dois primeiros a gente fez numa sala de aula. O último ensaio foi no lugar onde a gente ia fazer o ensaio aberto, né? A gente fez numa sexta-noite e ia fazer o ensaio aberto no sábado. A escolha do local é muito significativa, assim, ela dá muito a cara de como é que a coisa vai acontecer com uma perspectiva mais cênica. Que foi o Céu das Artes, em Chapecó, que é uma caixa preta, que nós não tínhamos nos outros ensaios, que, querendo ou não, ele dá um clima. Tem uma estrutura legal para colocar a parte de iluminação também, possibilidade de um breakout. E acabou que a escolha do espaço também deu a direção de como uma coisa ia acontecer. Poderia ter sido outro, poderia. E teria outra cara. Eu acho que foi uma escolha bem assertiva. Foi bem desafiador mesmo, assim. Porque, embora a gente tenha uma vasta experiência, cada um a sua área, né? Sua linguagem artística. Essa coisa do improviso ao mesmo tempo, né? Então, eu já pratico improviso há muito tempo. O Tonho, da mesma forma, ele é um músico multi-instrumentista, então, ele acabou escolhendo um instrumento, que é a guitarra, que é um instrumento que eu não me familiarizo muito bem, não faz tanto parte do meu dia a dia. Então, para mim, também foi um desafio dançar ao som da guitarra. Foi muito cansativo, porque todo mundo se empolgou e a gente acabou fazendo os blocos, né? Que a gente definiu até um pouco maiores do que a gente havia, assim, pré-estabelecido. E aí, eu fiquei quase 50 minutos em cena. E o preparo físico, né? Eu acho que eu não estava, assim, no meu melhor preparo físico para tanto tempo em cena. Então, teve momentos que eu sentei no chão, teve momentos que eu bebi água, teve momentos que o Tonho estava empolgadíssimo, assim, ele... Ao invés dele reduzir, ele só subia, subia, subia com a trilha e eu já não aguentava mais, né? O ritmo dele. Não que eles não tenham percebido o meu cansaço, mas foi proposital, né? Me levar para esse lugar desconfortável e ver como esse corpo dançante iria reagir. No sábado, foi um ensaio aberto. E bem ou mal, né? Foi um dia muito frio, foi um dia com chuva. Eu acredito que isso comprometeu um pouco a questão do público, né? A gente esperava um público maior, embora o público que esteve foi um público, assim, muito legal, muito participativo. Nós tivemos pessoas da dança, pessoas do teatro, pessoas da música e nós tivemos pessoas bem aleatórias, assim, então... Embora um público não tão grande, foi um público bem rico. Eu acredito que essa questão do tempo tenha influenciado bastante. que a gente... Música E aí 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 Falando desse momento ensaio aberto, acabou que... Porque é experimentação e é improviso, então embora a gente tivesse definido quatro blocos, a gente surpreendeu muito um ou outro. A gente provoca uma arena e nessa arena eu me embaso com alguma montagem de forma geral, assim, sem pensar muito na disposição do palco e sem pensar mais naquilo que vai acontecer na cena. Assim como o Tonho também montou seu set e a Paola também ocupou o lugar de cena. Foi muito bacana poder brincar com a luz em determinados contrapontos àquilo que estava sendo proposto na cena. Assim como tentando somar também com aquilo que estava na cena. A gente meio que subdividiu esse momento entre cada um ter uma cena para ser conduzida, mas ao mesmo tempo sem divisão, sem saber o que é de cada um. E a gente tentar entender alguém está puxando uma frente, né? E segurar um pouco a nossa ação ou somar com aquela ação. Algumas coisas que a gente testou nos encontros anteriores foram aplicados nesse último encontro com o público. Algumas coisas surgiram na hora e foi muito legal esse elemento surpresa, né? Foi muito legal interagir, por exemplo, com o Lois na cena, porque ele me ilumina, ilumina os meus trabalhos há muito tempo. Ele entrou na cena comigo, jogando com a luz. O segundo bloco, que foi o bloco que ele conduziu com a luz. Foi uma brincadeira, assim, onde eu ficava, tipo, onde ele vai ligar a luz agora? Daí ele fazia uma luz, eu tentava entrar na luz, daí ele mudava a luz. Enfim, eu ficava meio perseguindo a luz, assim, foi muito interessante. A sensação que eu tive é que o Lois, que fez a parte da luz, ele estava muito mais como um artista do que como uma função técnica, né? Tanto é que ele interagiu no momento com o refletor lá e foi totalmente inesperado, assim, foi muito massa. Para mim foi muito bacana um determinado momento que eu propus descer com o refletor na cena e tentar dançar acompanhando de forma mais próxima e orgânica, através de um aparato, uma adaptação, uma gambiarra, que é onde eu conseguia conduzir um refletor na cena e ocupar todo o espaço cênico, de forma a tentar provocar uma ação ou uma reação. E aí a gente trabalhou com uma luz suspensa, que foi uma ideia muito legal do Lois, um pêndulo. E aí ele falou, ó, em determinado momento eu vou soltar a luz. Era o que eu sabia, assim, vai ter essa luz. E de fato aconteceu. E daí eu brinquei com essa luz, eu interagi com ela e, enfim, eu jogava ela para a plateia. Foi uma parte bem interessante, assim, mas chegou uma hora que eu não aguentava mais fisicamente falando e eu me agarrei com as duas mãos nesse refletor que vinha do teto, assim. E eu falei, agora não consigo mais, agora eles vão ter que perceber. E foi muito cansativo. E foi muito cansativo. E foi muito cansativo. E foi muito cansativo. Eu usei umificador de guitarra valvulado, que tem umas dinâmicas legais, assim, vários pedais de efeitos, né? Distorções, delays, phaser, trêmulo e o pedal de loop. Nesse projeto especial foi um pouco diferente, assim, o processo, né? Na minha parte, vendo o que é feito, o que cabia, o que é feito, o que não cabia. Mas de uma forma muito experimental, né? Mas de uma forma muito experimental, né? Mesmo encontrando esses caminhos, não significou que é exatamente aquilo que ia acontecer. Mas, assim, muito mais no sentido de não chegar num resultante em que é isso que eu vou utilizar, mas mais no sentido, assim, de mapear. Pode ser que eu utilize isso. Boa parte do que aconteceu, assim, dessa sincronia de som, luz e dança, foram coisas muito espontâneas que aconteceram, né? No primeiro, no segundo encontro, onde nada existia, digamos assim, não tinha uma criação das músicas, né? Falando da dança, eu tava racionalizando muito. Tava difícil me entregar totalmente pra proposta. Eu acho que isso tem total relação com a maternidade. Quando a gente tá vivendo a maternidade tão recente, como é o meu caso, é difícil desconectar das outras coisas. Limpar a mente e simplesmente ouvir a música, ouvir a proposta, ver a luz que tá sendo proposta e interagir. Então, no primeiro ensaio, pra mim, foi bem difícil isso. No segundo ensaio, já foi bem melhor. Eu vejo uma evolução muito grande do nosso primeiro... Eu falo ensaio, mas era esse encontro de experimentação, né? Eu já vejo uma evolução bem grande quando eu assisto os vídeos do segundo encontro, aonde a coisa fluiu mais, eu estava bem mais à vontade. A resposta das pessoas que estavam assistindo também foi muito interessante. na parte de interação, né? Porque também a gente previa, ah, vou interagir com o público. Mas a gente não sabia se o público ia ser receptivo ou não pra essa proposta. E o público foi, mesmo pessoas que nunca tinham improvisado. Eu me peguei falando também que isso foi uma coisa que não tava prevista e que aconteceu. Pedindo licença pra encostar neles, se eles queriam dançar comigo. Então, pra cada pessoa que eu interagia, eu tinha um pequeno diálogo. Uma coisa muito particular entre eu e a pessoa. Não que todo o resto do público precisasse ouvir. Mas isso também criava uma intimidade com a pessoa que eu ia interagir. E quebrava um pouco o gelo, de certa forma. O bate-papo também, né? Poder compartilhar todo esse processo com quem assistiu. A gente trabalhou com um pouquinho de tecnologia também. Que foi uma proposta que o Lois trouxe pra gente no terceiro encontro. Foi essa brincadeira com a projeção, com o celular. Eu entrar de fora da cena, com o celular filmando, projetando no telão. Em determinado momento, a gente volta pro telão com o celular. E aí também aconteceu uma coisa engraçada, interessante. Porque a gente prevê uma coisa. E quando você joga isso pro público, às vezes acontece de outra forma. Que foi a gente previu que a gente iria ligar o celular na câmera. E eu ia entregar o celular pra plateia. E eu ia dançar. E a pessoa que estava com o celular iria me filmar. Projetando automaticamente pro telão, pros outros estarem vendo. E a segunda pessoa, quando eu virei o celular pra ela, ao invés dela pegar o celular e me filmar, ela começou a dançar. E aí eu fiquei filmando ela. Então, tipo, foi uma coisa inusitada, né? A gente não previu que isso pudesse acontecer. E isso aconteceu. E tá tudo bem. E foi muito interessante da mesma forma, né? Quando a gente joga pra plateia, acaba que a gente tem que estar aberto, né? Às possibilidades. E era um projeto de experimentação artística, de improviso. Então, cabia muita coisa. Pra mim foi muito importante, assim, conseguir botar isso enquanto projeto, né? Porque, de certa forma, a gente já tem um certo olhar pra isso. A gente já se conhece de longa data. Já trabalhamos juntos. Mas sempre de uma forma mais direcionada, marcada. E dessa vez, a gente se encontra no palco pra fazer conduções e provocações de uma área com a outra. E ver no que resulta e o que a gente pode somar quanto a essa provocação e pra onde ela pode nos levar, né? O grande barato é ir entendendo como é que a coisa vai acontecendo e sentir aquilo, né? E fazer esse diálogo, né? Horas mais agressivo, horas mais melódico. Então, acho que o grande barato de construir com improviso é ter essa liberdade. Entender que você pode testar coisas antes, mas não ter certeza de que você vai utilizar elas e que elas vão funcionar. E você pode fazer outras coisas, testar outras coisas, né? No momento em que tá acontecendo. E elas também podem não funcionar. E tem uma liberdade muito grande, né? Poder fazer esse tipo de experimento. Trabalhar com o Tonho na questão de improviso já é bem bacana, assim. Ele abre portas que estão para além daquilo que a gente tá habituado. Ele puxa referências de looping, de repetições. Utiliza de um aparato bacana. E a Paola absorvendo isso, então, no meu olhar, tentando entender um pouco essa parte da provocação musical. E tentando transformar ou conectar de alguma forma com o ponto de vista da luz ou da fotografia. Pra mim foi bem bacana porque a luz sai de um lugar onde ela é, teoricamente, o adjuvante da cena. E em determinados momentos ela pode provocar uma cena onde ela assume o papel principal. Assim como a música e assim como a dança nessa proposta, né? A Música A gente pode contar com a Cláudia Que fez a parte de acessibilidade Para a gente, a Cláudia também já vem trabalhando Comigo alguns projetos Esse não é o primeiro e é muito legal como a gente vai criando Uma rede para ter todo o suporte Então quando eu vou fazer determinada coisa eu já tenho a pessoa Facilita muito o trabalho de produção E ela intermediou a parte De libras depois no bate-papo Embora a gente não tivesse Na plateia nenhuma pessoa com a necessidade Da interpretação em libras Mas a Cláudia estava lá presente com a gente E fez toda a diferença também Até para o material que vai ser disponibilizado Depois Então a contrapartida Que foi uma oficina de improviso Com os alunos do departamento De cultura de Pinhalzinho Daí a gente teve 22 alunos Estudantes de dança a partir Dos 12 anos presentes Foram 4 horas também Foi uma oficina longa Eles quase não aguentaram chegar no final A maioria deles nunca tinha improvisado Não tinha tido contato com essa questão Da improvisação na dança Daí que era o que eu tinha condição de ministrar Pude trazer um pouquinho para eles do projeto Falar sobre como funciona a improvisação E foi uma oficina bem iniciante mesmo Onde a gente trabalhou elementos facilitadores Do trabalho de improviso Sempre lembrando que improviso é prática A gente teve um retorno bem legal da oficina Tanto por parte da professora Que trabalha regularmente com eles Quanto por parte dos próprios oficineiros Que nos reportaram E que deram seus depoimentos no final Quando a gente conversou Que foi bem bacana para eles também Então plantando essa sementinha Desse outro modo de fazer dança De fazer arte Que é super potencial E que temos muito a explorar ainda nessa área Falando de continuidade de projeto Eu gostei muito do resultado E eu super vejo a gente fazendo isso de novo Para mim foi muito importante Conseguir botar isso enquanto projeto Para mim o resultado foi muito válido Gostei bastante Eu gostei de me desafiar a estar nesse lugar Eu acho que se os meninos toparem Gostaria de ter mais tempo para fazer mais vezes A gente vai ter pela frente A possibilidade de tornar até isso Um produto cultural, por que não? A gente fez uma experimentação A gente viu que funcionou Que foi legal Que teve um resultado positivo para a gente E para o público Então por que não transformar isso Em um produto cultural? Levar isso para outros lugares Para outras pessoas Para outros espaços O Tonho tem uma vontade muito Ele gosta muito de trabalhar ao ar livre Então vamos tentar fazer isso ao ar livre Como será que seria isso numa praça? Outros espaços Que vão trazer outros tipos de desafios Que oportunidade boa Que a fundação nos deu Com essa possibilidade De a gente ter recurso Para trabalhar a experimentação artística Para testar coisas Para pesquisar coisas E a gente conseguiu criar uma atmosfera Dentro disso tudo Foi muito válido Fiquei muito feliz com o resultado E assim e tudo com o processo Poder participar de um projeto Com essa estrutura física Que podem vir A se tornar algo Quem sabe maior Mais pra frente Então Eu estou bem feliz com o resultado Eu sei que os meninos também estão Foi muito válido Fiquei muito feliz com o resultado Ter horas para experimentar Poder refletir sobre E acima de tudo Dividir isso com Grandes profissionais E grandes amigos Dividiram Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos.